Olá, Cassiano Bittencourt aqui, só para vocês saberem o que eu falo aqui e faço aqui, pura e simplesmente a minha forma de investir, as minhas opiniões sobre investimento, não é de qualquer forma, modo, em geral, indicação de compra ou venda de qualquer ativo do mercado financeiro. E agora o vídeo, valeu! Olá, Cassiano Bittencourt, pelo Movimentos da Semana, todo domingo nós temos aqui a mesma questão, então, sempre patrocinado, auxiliado, com a colaboração da Warren, com o link aqui embaixo na descrição, para que você possa abrir conta, ver o fundo de games com travamento cambial, usar o homebroker deles, que é super fácil de usar, a conta eu abri no app em 40 segundos, super tranquilo de uso, e quando você clica pelo canal, você dá uma moral para o canal, então é super positivo, para que a gente possa continuar com a produção de conteúdo como um todo, eles são um baita no auxílio, então é sempre muito interessante, para quem quiser, inclusive, a gente fez uma conversa tempos atrás com o gestor de renda variável, que explicou bem a fundo o fundo de games, o fundo temático de games, que eu vejo como bem interessante, de qualquer forma, dado que não tivemos nenhum movimento, essa tensão toda com o mercado ainda deixa a gente sem conseguir ali ver a operação desmaturando, e o caixa todo tomado, não tivemos nenhum movimento dessa semana, a gente tem sim, o que eu vejo como mais interessante, dado os preços descontados, ou seja, o que eu vejo como mais descontado no portfólio, com base no fechamento de sexta-feira, dia 29, as análises, lembrando sempre na descrição, logo abaixo do link da Warren, ultrapar essa queda recente, coloca ela novamente aqui, operação com movimento de melhoria interna, de arrumar a cozinha, a venda de ativos possibilitando o plano de investimento mais forte, a venda de ativos, eu quero dizer, a Extra Farma e a Oxiteno, então bem positivo, a Klabin, ativo bem posicionado em embalagens sustentáveis, que é basicamente o futuro, substituindo plástico de uso único, mais uma máquina de papel cartão sendo construída, e a máquina de Craftliner, a Puma 2, primeira máquina, em ramp-up, ou seja, melhorando e aumentando a produção, deve vir com resultados muito positivos, operacional financeiro sempre muito alinhado e positivo, modal mais, preço com queda sem justificativa, ativo muito alinhado, especialmente com o controle da XP, que foi fechado ali por operação, ainda mais com a possibilidade de a gente ficar comprado em modal com o controle da XP, o que abre inúmeras portas ali para a operação. Moble, operação com a tese bem alinhada, fazendo exatamente o que se dispôs durante o IPO, ampliando ali o físico, o digital muito positivo, tendo resultados fortes no logístico, redução de custo, melhoria de prazos, a pressão inflacionária não justifica a precificação, assim como não justifica para a Guararapes, que está extremamente descontada, descasada da evolução da operação, mesmo considerando justamente as pressões inflacionárias que foram mencionadas, e a parte da transição digital, que acabou causando um pouco mais de custo para ela, mas que deve ter um resultado, um rendimento muito positivo no futuro, quando colocado em prática de forma mais tranquila. Burger King, bem alinhada para a retomada, não está fazendo hambúrguer de picanha, que é só com cheiro de picanha, então isso já ajuda bastante a operação, continua com a recuperação casada, com a recuperação da economia presencial, estou bem curioso para ver o resultado nesse trimestre, que deve trazer uma melhoria considerável. Então, no último trimestre, eles mostraram redução do custo da mercadoria vendida, mesmo com as pressões inflacionárias, então muito positivo. Redução do custo da mercadoria vendida, o que eu quero dizer é como proporção da receita. Mega, ômega em energia, tese alinhada com a evolução do setor energético, que é no caminho de energia renovável, o vínculo com essa energia renovável é muito positivo, a operação fez um crescimento agressivo desde o IPO, muito interessante, desconto no preço sem qualquer justificativa, Ocean Pact, sem racional para queda forte no preço, fortes investimentos e operação financeira muito positivos, sim, muito positivos, só olhar a análise que você vê, o resultado do trimestre veio bem positivo também, a tese muito alinhada e casada com o que foi disposto durante o IPO, um movimento de crescimento e evolução agressivo. Multilaser, extremamente descontada, operação muito alinhada, extensão, ampliação dos produtos do portfólio dela, produtos para serem vendidos, é muito interessante, tira o peso de alguns produtos específicos, amplia essa capacidade de atingir mais públicos diferentes, e com produtos diferentes, o que reduz o risco agregado para a operação. Resultado trimestral pressionado, mas nada que justifique esse desconto no preço. A log veio com o resultado alinhado nesse trimestre, já está analisado o primeiro trimestre de 2022 aqui embaixo, está o preço descasadíssimo do potencial, a operação basicamente não consegue crescer rápido o suficiente de tanta demanda que tem, e ela faz isso de forma muito lucrativa e operacionalmente muito, muito positiva. Neo Grid, derretida sem qualquer justificativa, tese alinhada com foco em cadeia de suprimento, que é uma coisa cada vez mais que tem a atenção das operações como um todo, dado esse susto todo que a gente teve de dificuldades de logística durante a pandemia, o que mostrou a necessidade de foco nesse setor. Fleury, tese muito alinhada, especialmente no que tange de se tornar um one-stop shop de saúde, então não vejo qualquer irracional para a questão toda aqui do preço, caindo, falam da briga que possa vir a ter com operações verticalizadas de hospital, não acho que é trivial assim, não acho que é uma disputa direta, mais do que isso, competição não é algo que deveria afetar a operação com a capacidade da Fleury, que Diga de Passagem assinou recentemente um contrato de parceria com o Albert Einstein, um hospital, para justamente participar em conjunto no genômico que eles têm. Melnick, preço extremamente descontado, a operação vinculada à construção civil, vindo muito bem, sempre lembrando, focar nos últimos 12 meses, não no trimestre específico, dado o tamanho da operação de menor porte. Cirela também não justificável, a operação vem evoluindo muito positivamente, com pagamento de dividendos recente bem positivo. MRV, na mesma, operação diversificada, a parte toda que falaram que era negativa, a operação de compra da AGS é justamente o que está ajudando muito a operação nesse momento, e o governo vem aí com algumas medidas populistas, através da Caixa, que devem ajudar aquela parte de imóveis mais vinculados à baixa renda a evoluir de forma mais positiva ainda. Via abaixo dos R$5, ridículo abaixo dos R$3, eu nem comento, extremamente positiva a operação. Os dois motores de crescimento, especialmente a logística e a operação financeira do banco, além da participação do Distrito, que é cada vez mais, abre portas para poder ampliar a diversificação através de startups, é bem positiva, a operação vem com resultado bem interessante, delta pressionada pela questão de judicialização trabalhista versus monetização de crédito tributário, nada para se preocupar, e por último, uma que não está no portfólio, já foi analisada, mas está no portfólio de cliente novo, que eu vejo como um ótimo desconto, e para quem tiver caixa sobrando para o curto prazo, o Doutor Prev, a operação vem rodando, feito um reloginho, lucro muito positivo, a operação como um todo, sinistralidade baixa, inadimplência controlada, não vejo motivo para dar os preços de hoje, descasado da realidade do operacional financeiro, era questão de tempo até o mundo recobrar um pouco da consciência para a gente ter esse preço evoluindo. Lembrando sempre, link da Warren aqui embaixo, com abertura de contas, quando é feito por esse link aqui, da moral para o canal, homebroker novo, fundo de games, com travamento cambial, e a parte do travamento cambial é bem relevante, e dúvida, eu estou sempre no Instagram, só é lá falar comigo, não trago a pessoa amada, mas sempre latindo dúvida, e vale lembrar, quem aprende a pensar bolsa, opera como era o detalhe, um beijo a vocês e até amanhã, na live de segunda, duas horas direto, das oito da noite às dez da noite, tirando dúvidas sem parar. Beijão, galera, valeu!